Eu vou começar esse vídeo já me antecipando, pedindo o like de vocês, pedindo pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, comentar no vídeo, ajudar o nosso engajamento, porque é um vídeo complicado, é um vídeo muito conceitual sobre jogo e sobre posição, então eu gosto bastante de fazer esses vídeos aqui com vocês pra discutir conceitos, né? Porque o Atlético tá precisando de um ponto, o Atlético tá precisando de um velocista, isso é fato. Qual é a pauta? O Atlético precisa de um jogador de velocidade pra ser titular. A gente tá vendo vários nomes serem trazidos pro clube. O próprio João Vitor Sá, que o canal trouxe em primeira mão. O Coelho, que é um jogador que fez uma boa temporada no futebol brasileiro na temporada passada. Já surgiu especulação de David do Fortaleza, sabe? Já surgiu especulação de vários outros nomes, já se falou de Canóbio, já se falou um cacete a quatro. É muito difícil encontrar um jogador pra ser titular da ponta? Cara, eu acho que é e eu acho que não é ao mesmo tempo. Eu vou explicar primeiro a dificuldade e eu vou explicar o caminho que eu seguiria pra conseguir encontrar essa solução. Eu acho que a gente tem um exemplo muito sério dentro do clube como nome não significa muita coisa quando o assunto é ponta. Eu acho que existem outras posições que grife faz mais sentido. Mas falando em ponta, a gente busca uma grife, a gente busca um jogador mais consolidado, a gente busca um jogador mais pronto pra substituir um talento da base, pra substituir um talento que já estava no clube. E o que aconteceu? A gente tinha um Vitinho entregando isso e a gente viu um Pedro Rocha entregando bem pouco, apesar dos gols decisivos e muito importantes. Mas o Pedro, ele não se mostrou o velocista que o cenário do Atlético contava naquele momento. O Pedro se mostrou um ponta que em vários momentos não atuou como ponta, tudo bem, mas se mostrou um ponta de um jogo muito mais posicional, de um jogo muito mais cadenciado, de troca de passes, de gerar amplitude, mas também gostar de vir por dentro, atuar em espaço curto, do que aquele cara de explosão, do que aquele cara que vai chegar na frente, daquele cara que vai botar no fundo e vai chegar, que vai quebrar uma linha a partir do drible. Sabe? Então, mesmo os dois jogadores sendo na mesma posição, eles são de funções diferentes, eles entregam situações e contextos diferentes. Então não adianta a gente olhar, putz, esse cara joga na ponta esquerda, eu vou trazer ele para substituir o meu cara que saiu da ponta esquerda e vai dar tudo certo. Não é assim. Primeiro a gente precisa traçar qual perfil o Atlético quer de ponta esquerda. Para mim é velocidade bruta. Para mim é o jogador que ataque o espaço. Para mim é o jogador que vai chegar na frente do marcador na velocidade. Para mim é o jogador que vai oferecer um contra-ataque forte. Para mim é o jogador que vai fazer o Atlético ter capacidade de acelerar o jogo quando precisar. E hoje o Atlético tem esse nome e não tem esse nome ao mesmo tempo. E olhando o mercado e olhando as opções que a gente foi atrás, tem dois nomes que eu gosto bastante. Tem dois nomes que eu gosto muito. Mas são dois nomes muito valorizados. que é o David do Fortaleza, que eu acho que é a descrição de tudo isso que eu tentei trazer para vocês. Do ponta de velocidade, agressivo. Pode jogar dentro da área, mas tem noção do que fazer com a bola. Encontra boas soluções. E o João Vitor Sack, esse aí é um jogador de um nível diferente. Um jogador de futebol europeu. Um jogador hype do hype do hype. Então, são dois nomes que me agradam bastante. Mas eu não quero coelho. Vocês podem me achar maluco, mas eu não quero coelho. Eu não quero um jogador que afunila tanto quanto coelho, que sempre traz o jogo para dentro. Eu quero o jogo para fora. Eu quero o jogo de amplitude. Eu quero o jogo de lado de campo. Eu não quero marinho. Não adianta você chegar no Atlético e botar um marinho e acreditar que o time do Atlético vai ser mais veloz. Não adianta botar um coelho e achar que o time do Atlético vai ser mais veloz. Porque não vai. Não vai. Sabe? E existem outros, vários exemplos de jogadores de lado de campo que não entregam velocidade. O Vitor Bueno, o Lima do Ceará, o Vitor Bueno do São Paulo, o Mendoza do Ceará. Sabe? São jogadores mais posicionais. São jogadores de mais toque, de mais aproximação, de mais construção. O próprio Nicão não era um jogador de velocidade. Sabe? Então não é porque só atua pelo lado do campo que vai te entregar o que você precisa. E hoje o Atlético precisa de velocidade. Óbvio que existem boas opções no mercado. Você vai precisar investir. O David seria incrível. O David seria incrível. Se a gente tivesse Jean-Pierre, Terence e David, cara, o Babi faria 50 gols na temporada. Faria 50 gols na temporada. Sabe? Se a gente tivesse João Vitor Sá, Terence e David, o nosso querido... O nosso querido Matheus Babi teria 50 gols na temporada. Sabe? Mas eu entendo a política financeira do Atlético. Eu entendo a política de mercado do Atlético. Não vai ultrapassar o limite? Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. Existe solução barata? Existe. Existe solução barata. A gente esqueceu quem gerou essa necessidade? A gente esqueceu quem deixou essa lacuna? Eu não esqueci. Se você esqueceu, tudo bem. O jogador que gerou essa lacuna, o jogador que deixou essa necessidade, o nome dele é Vitinho. O jogador que fez o Atlético até hoje sentir falta de ponta esquerda, o nome dele é Vitinho. E o Vitinho não tinha passagem por Leste Europeu, o Vitinho não tinha passagem por China, por futebol japonês. O Vitinho tinha passagem por Clube Atlético Paranaense. O Vitinho era formado e criado no Clube Atlético Paranaense. Aí vocês param pra pensar. Por que eu quero um jogador que vem do futebol ucraniano com uma situação física fodida? Como é o Marlos? E eu desejo toda a sorte do mundo pro Marlos em qualquer tipo de recuperação que ele tenha que encarar. Tá ligado? E no final das contas, a gente olha pra esse cenário e a gente opta por esse nome, pelo simples fato de ser um nome conhecido, ser um nome de grife, e a gente ignora que a gente tem três jogadores fodas pra ser esse jogador que o Vitinho foi, e jogadores mais talentosos que o Vitinho. De verdade. Eu não consigo olhar essa vontade de mercado do Atlético, e ignorar o fato que a gente tem Daniel Cruz e Reinaldo Jajá. E eu vou elencar esses três. Pra mim, é Daniel Cruz em primeiro. Força física, velocidade bruta, é o que o Atlético precisa. É o cara que bota na frente e chega. É o cara que vai puxar um contra-ataque, vai oferecer jogo. É o cara que tem retenção de bola, é o cara que protege bem a bola. É o cara que tem um contra um. É o cara que chega e joga a série A, já tá na idade, já tá na capacidade física dele. Sabe? Pra quê? Pra quê ir no mercado gastar uma fortuna se o moleque tá doido pra jogar? Se o moleque tá doido pra ser importante? E o que o Daniel Cruz já mostrou, o Vitinho tinha mostrado menos. Só que o Vitinho tinha algo muito fora de série, que era o chute dele. Mas o Vitinho não saiu se destacando pelo chute, e sim pelas assistências, e sim pela capacidade criativa. E é um cara que tem uma capacidade criativa fortíssima, o Reinaldo. Você pode não gostar, torcedor, mas ele tem. Se você aí conhece qualquer pessoa que trabalha no mundo do futebol, todos vão elogiar o Reinaldo. Ponta associativo. Ponta que faz a jogada e não termina nele, termina no companheiro. Ponta que sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora. Ponta que com 18, 19 anos, foi chamado pro time principal e deu uma resposta, tem personalidade. Jogou bem contra o Flamengo, por na arena, sabe? Jogou contra Galo, bem. Jogou contra Sport, bem. Jogou contra vários outros times aí e já sabe qual é o gostinho de uma Série A. Tem o Jajá, que é uma sensação, jogador talentoso, um contra um, precisa melhorar um pouquinho o jogo dele sem a bola, mas é um jogador que entrega bastante também, é veloz, pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Então, a gente está falando de três nomes que evitam o Atlético e o mercado, que resolvem uma solução e eu vou bater sempre nessa tecla. Para mudar de patamar, para mudar de patamar, o Clube Atlético Paranaense precisa resolver suas demandas internamente. Para mudar de patamar, o Clube Atlético Paranaense precisa olhar para o CT do Caju e falar, eu preciso de um ponta, eu tenho um ponto. E o Atlético tem essa oportunidade, o Atlético tem essa capacidade, o Atlético hoje pode olhar para o CT do Caju e resolver um problema. Então, beleza, João Vitor Sá pediu alto, Coelho pediu alto, sei lá quem, pediu alto. Tudo bem, é difícil você achar realmente um jogador jovem, com potencial e que esteja financeiramente dentro do que o Atlético acredita ser o justo. Sabe? Eu entendo que é foda, mas eu preciso entender também que o talento às vezes ele precisa ser posto em prova. Ah, mas não deu certo. Esse cara vai estar um pouquinho melhor. Sabe? Isso já é um mérito fodido. Isso já é um mérito do cacete. Você desenvolveu esse jogador e ele vai te entregar mais na temporada que vem. Futebol não é começa a temporada, título, começa a temporada, título. Às vezes você precisa maturar a sua equipe. O Atlético tem uma equipe muito jovem. Em todas as posições o Atlético, pelo menos, tem um jovem. Então precisa ter cabeça. Não adianta a gente ir que nem maluco. Você não vai no mercado e compra o requeijão mais caro, tudo mais caro. Você não é maluco, pô. Por que você quer que o Atlético seja maluco? Enfim, me irritei fazendo esse vídeo. Abraço. Tamo junto.